Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI, Ler e Escrever, volume 2. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para receber todas as aulas. Localize a página 73 do seu livro, atividade 24.5. À noite, Vô Floriano mostrou aos netos algumas cartelas antigas que ele fez para brincar com o filho Jorge, pai de Nandinara, quando ele era pequeno. Ele pediu que cada um sorteasse oito cartelas. Em seguida, eles apresentavam suas cartelas e quem obtivesse o maior número com a escrita apresentada ganhava as duas cartelas. Veja o que aconteceu. Essas cartelas são muito semelhantes com as cartelas sobrepostas. Coluna das jogadas e coluna das cartelas apresentadas por Nara, cartelas apresentadas por Nando. 200 mais 40 mais 4, igual a 244. Duas vezes o 100, 200. 200 mais 6 vezes o 10, 60. 3 vezes o 1, 3. Igual a 263. 200 mais 60 mais 3, igual a 263. 200 mais 50 mais 10, 60. 60 mais 4, igual a 264. 200 mais 30 mais 9, igual a 239. 200. 10 mais 10, mais 10, igual a 30. 200 mais 30, igual a 230. 2 vezes 100, 200. 2 vezes 100, 200. 200. Mais 5 vezes o 10, 50. 450. 4 vezes o 1, 4. 200 mais 50, mais 4, igual a 254. 2 vezes o 100, 200. 200 mais 7 vezes o 10, 70. 2 vezes o 1, 7. 200 mais 7, mais 7, mais 7, igual a 277. Cartelas apresentadas por Nando. Quarenta mais vinte, sessenta. Duzentos mais sessenta mais quatro, igual a duzentos e sessenta e quatro. Cem mais cem, duzentos. Vinte mais vinte, quarenta, mais dez, cinquenta. Dois mais um, três. Duzentos mais cinquenta mais três, igual a duzentos e cinquenta e três. Cem mais cem, duzentos. Vinte mais dez, trinta. Trinta mais vinte, cinquenta. Um mais dois, três. Duzentos mais cinquenta mais três, igual a duzentos e cinquenta e três. Cem mais cem mais cem mais um, trezentos e um. Duzentos mais dez, duzentos e dez, mais nove, duzentos e dezenove. Duas vezes o cem, duzentos. Cinco vezes o dez, cinquenta. Cinco vezes o dez, cinquenta. Seis vezes o um, seis. Igual. Duzentos mais cinquenta, mais seis, igual a duzentos e cinquenta e seis. Duas vezes o cem, duzentos. Seis vezes dez, sessenta. Sete vezes o um, sete. Duzentos mais sessenta mais sete, igual a duzentos e sessenta. E sete. A. Para analisar o jogo, termine de preencher o quadro e veja quem ganhou. Nós iremos transferir os resultados do quadro acima para o quadro A. Nós temos a pontuação de Nara e a pontuação de Nando. Na primeira rodada, quem venceu foi o Nando, com duzentos e cinquenta e quatro pontos. Na segunda rodada, novamente o Nando, com duzentos e sessenta e quatro pontos. Na terceira rodada, foi a Nara, com duzentos e sessenta e três pontos. Na quarta rodada, novamente a Nara, com duzentos e sessenta e quatro pontos. E na quinta rodada, o Nando, com duzentos e sessenta e quatro pontos. E na sexta rodada, a Nara, com duzentos e trinta pontos. Na sétima rodada, o Nando, com duzentos e cinquenta e seis pontos. E na oitava e última rodada, a Nara, com duzentos e setenta e sete pontos. Garotada, fico por aqui. Um beijo no coração e até a próxima videoaula. E na sexta rodada, o Nando, com duzentos e sessenta e quatro pontos.